O Ponto Real do Colégio viveu um momento de alegria e comunhão na inauguração do monumento a Padre Cícero na Serra do Gila. A cidade que já é símbolo da cultura nordestina, também é um local de adoração e religiosidade em Alagoas. Isso aqui era um sonho de toda a região, povo de Colégio, de toda a região aqui, o povo paga muita promessa aqui, é todos os dias, e principalmente dia 20, que é o dia do Padre Cícero. Você está vendo a multidão que está aqui hoje, isso é todos os anos. Essa estátua aqui vai incentivar muito o turismo aqui da região, quem não puder ir ao Juazeiro, vem à Serra do Gila. Monumento a Padre Cícero de Porto Real do Colégio, um novo ponto de oração e fé de Alagoas.